Bem, uma pergunta que eu recebi, se vertígio pode ser uma doença grave, né? Vertígio é um sintoma, né? Então, quando a gente fala de vertígio, essa sensação rotatória, né? Uma das tonturas, né? Da classificação maior é isso, essa vertígio, a sensação de que tudo tá rodando. De um modo geral, são causas periféricas que o otorrino lida muito mais com isso do que a gente, neurocirurgião. Tem alguns neurologistas que se especializam também nessa área, lidam muito bem, tratam muito bem. Mas os que chegam pra mim são casos de doenças mais graves. E algumas doenças mais graves podem sim dar vertígio. O neurinoma não é incomum, o neurinoma é um tumor do nervo auditivo. Não é incomum o paciente começar a sintomatologia dele com vertígio. O mais comum é perda auditiva. Geralmente o paciente fica com aquela sensação do ouvido tapado. O zumbido pode estar associado também, são os sintomas mais comuns. Mas não é incomum a vertígio. Por vários fatores, desde compressão direta, muitas vezes a compressão fecha um vazinho que leva o sangue e dá essa vertígio com sintoma. Muitas vezes sintoma agudo, porque a pessoa imagina que um tumor benigno de crescimento lento vai dar sintomas poucos e lentamente. Não, pode ser que a compressão, o corpo foi se acostumando, chegou um determinado momento que a compressão piorou, fechou um vazinho, comprimiu alguma estrutura mais importante e deu sintoma agudo. Então pode sim ter sintoma agudo. Outra causa comum, às vezes, que você vê, é o paciente com alguns distúrbios cerebelares. Cerebela ressobe por equilíbrio, não é tão comum a vertígio ter um sintoma associado, mas o paciente pode, na hora de escrever para você, essa sensação de tudo estar rodando e ter uma alteração cerebelar. Lembrando, mais como é a tontura, sensação de instabilidade ao caminhar, ao andar, o paciente às vezes nem consegue descrever o que é direito, mas pode acontecer sim esses sintomas que lembram sintomas labirínticos ou vestibulares. Mas o mais comum é essa sensação de tontura. Outra doença que pode dar uma alteração vestibular são alguns pacientes com tumores, outros que têm compressão indireta. Então muitos tumores desses da base do crânio, que não são o neurinoma, eles podem dar compressão indireta e alterar essa parte vestibular, essa parte do labirinto. Então todo paciente que começa com sintoma de vertigem, eu falo a mesma coisa, procuro o especialista nesse sintomatologia, que de um modo geral, o otorrino. Grande maioria das vezes vão ser doenças periféricas, né? PPPB, paciente apenas com a manobra, o otorrino pode melhorar aquilo, mas com os avançados exames de imagem, tem sido impedido cada vez mais a ressonância, e a gente encontra essas outras doenças. Então procure um especialista que vai dar suspeita diagnóstica, avaliar se precisa ou não o exame de imagem, e lembrando que vertigem não é bobagem, não é só doença benigna que dá, incomoda e piora muito a qualidade de vida do paciente, por isso tem que ser tratada pelo especialista. E em alguns casos, que é a minoria, podem ter doenças graves, como tumores. Desde tumores benignos, aos outros tumores de base de crânio, comprimindo algumas alterações. Cerebelo, sim, mas com tontura, mas pode dar também. Então espero que tenha ajudado, vertigem não é bobagem, você tem que realmente procurar especialista para tratar. Para melhorar sua qualidade de vida, principalmente, mas também para excluir outras doenças graves, que é raro de acontecer, mas pode acontecer. Obrigado.